Ari Mirelli voltou para Petrolina, cidade onde mora desde que iniciou seu relacionamento com o cantor João Gomes. A jovem publicou uma sequência de stories informando aos seguidores que está em casa, mas que ainda essa semana voltará para Recife para passar o dia das mães ao lado de sua mãe. Ari também aproveitou o momento para contar uma situação desagradável que vivenciou durante sua viagem de volta para Petrolina. Oi gente, apareço aqui assim do nada. Para dizer que estou em casa, mas essa semana ainda eu volto para Recife, que é o passar dia das mães com a manhã. Aí eu vim em casa resolver umas coisinhas e deixa eu contar um negócio que aconteceu a vocês. Estava no ônibus, aí minha roupa está até ali. Eu estava vindo, aí tem um homem atrás de mim tomando muitas cervejas e ele simplesmente derrubou uma cerveja inteirinha, minha bolsa estava no chão. Aí foi que começou o perrengue da viagem. Primeiro que eu fiquei quatro horas no trânsito, porque estava tendo um protesto, e depois que minhas roupas molharam de cerveja. João Gomes e Ari Mirelli não são mais um casal. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que rolou durante essa separação, é só acessar os vídeos aqui do canal Snaps dos Famosos.